Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo da quaresma. A passagem do Evangelho deste domingo é de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus então subiu a Jerusalém. No templo encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas nas suas bancas. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E os vendedores de pomba disse, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai o mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito, o zelo por tua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para as agires assim? Jesus respondeu, destruí vós este templo e em três dias eu o reerguerei. Os judeus então disseram, a construção deste templo levou quarenta e seis anos e tu serias capaz de erguê-lo em três dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é o seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na escritura e na palavra que Jesus havia falado. Por ocasião da festa da Páscoa judaica, Jesus vai a Jerusalém. E quando chega ao templo, não encontra fiéis à procura de Deus, mas pessoas que fazem negócios. Os comerciantes de animais para a oferta dos sacrifícios. Os cambistas que trocavam moedas impuras, nas quais havia a imagem do imperador, com moedas aprovadas pela autoridade religiosa para pagar a taxa anual do templo. E nós, o que encontramos quando vamos aos nossos templos? O evangelho deste domingo nos mostra que o comércio indigno, fonte de grandes lucros, provoca a enérgica reação de Jesus. Ele derruba as mesas, lança ao chão todo o dinheiro e afasta os comerciantes dizendo-lhes não façais da casa de meu pai um mercado. Jesus não se submete. Sabe dizer não quando serve e com decisão. É uma graça também para nós que nos aproximamos à Páscoa, este gesto inflamado e carregado de profecia. O gesto e depois as palavras que o interpretam. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. É uma graça este Cristo exigente que repete a cada um de nós. Não façais negócios com a fé, não façais negócios com a vida, não façais negócios com Deus, onde tu dás algo a Deus para que Ele dê algo para ti. Às vezes, nós pensamos que indo para a igreja, realizando aquele gesto, acesa aquela vela, feito aquela oração, feito aquela oferta, estamos bem, cumprimos o nosso dever. Demos e agora podemos esperar algo de retorno. Desta forma, somos simplesmente cambistas de moedas. E Jesus derruba a nossa mesa. Se pensamos de envolver Deus em nossos jogos financeiros, devemos mudar a mentalidade. Deus não se compra. Deus é de todos. Não se compra nem com a moeda mais pura. Fizeste da casa de Deus um mercado. É a acusação de Jesus. Eu me pergunto, mas qual é a casa de Deus? Os templos construídos por nós? Não. A casa mais verdadeira de Deus é a nossa vida. Nós somos o templo. Então, no grito de Jesus, é este. Não façais negócios com a vida. Não deixais que a vida fique sujeita às leis da economia e do dinheiro. É uma graça escutar estas palavras hoje, na proximidade da Páscoa, mas, sobretudo, num tempo em que tudo parece governado pelo mercado. O mercado com as suas leis que não se podem discutir. O mercado diante do qual se ajoelham, se prostram os poderosos das nações. O mercado ocupou o centro da história. Por isso que a história vai mal. O que é bem e o que é mal? Hoje, a evidência parece dizer, mais dinheiro é bom, menos dinheiro é ruim. O dinheiro julga tudo e não é julgado por ninguém. Há tantos sinais ao nosso redor que este sistema não é só moralmente errado, mas, também, que não faz felizes as pessoas. E muitas pessoas começam a reagir. Está nascendo um novo modo de ver a economia, não ideologizado, que fala de sobriedade, da necessidade de reduzir os gastos, que menos, menos coisa, não sei o que, é melhor. Não façais da vida um mercado, não submetais a vida à lei do dinheiro, nem às outras leis, à do mais forte, do mais esperto, do mais violento. Estas leis erradas se encontram na vida do homem, como as ovelhas e os bois lá no templo de Jerusalém. O profanam, o sujam. Não servem para os livres filhos de Deus. Fora devem ficar, fora da casa de Deus, que é o homem. Não sujar o homem. Não o profanar. Profanar o homem é o pior sacrilegio que se pode cometer, sobretudo se for fraco, se for indefeso, se for criança. O mais santo templo de Deus é o homem. Os judeus tomaram a palavra e disseram-lhe, que sinal nos mostras para agir assim? E Jesus leva os ouvintes num outro nível, destruí este templo, e em três dias eu o levantarei. Mas não para um desafio, um desafio a toque de milagre sobre quem é o mais forte, mas para dizer que o templo de Deus é outra coisa. O templo de Deus é ele mesmo crucificado e ressuscitado. Jesus quer instaurar a religião da interioridade. Aqui, vamos nos lembrar de Santo Agostinho. Fora de mim te buscavas e tu estavas dentro de mim. E quer nos levar até o fundo no caminho do coração. E nos alcança na vida de todos os dias. Porque a vida é o seu templo frágil e muito bonito. E se também uma vida vale pouco, nada todavia vale quanto uma vida. Se pudéssemos nós caminhar dentro do mundo, como dentro de um imenso santuário, e caminhar em direção das pessoas, olhando para elas como um templo. Então, cada passo que damos seria um passo em direção a Deus, um passo dentro de Deus. A imagem de Jesus, que é quando o chicote entra no templo para limpá-lo, nos provoca a entrar no nosso coração. Nele, encontramos coisas erradas que não estão certas. Como Jesus encontrou no templo aquela imundície do comércio, dos cambistas, dos negociantes. Também dentro de nós, as sujeiras, pecados de egoísmo, soberba, orgulho, cupidez, inveja, ciúmes, tantos pecados. Peçamos ao Senhor que, assim como foi limpar o templo, venha limpar a alma. E imaginamos que Ele vem com um chicote de cordas. Não. Nós sabemos qual é o chicote de Jesus para limpar a nossa alma. A misericórdia. Abrimos, pois, o coração na misericórdia de Jesus. Digamos, Jesus, olha quanta sujeira. Vem, limpa. Limpa com a Tua misericórdia, com as Tuas doces palavras. Limpa com as Tuas carícias. E se abrimos o nosso coração na misericórdia de Jesus, para que limpe o nosso coração, a nossa alma, Jesus confiará em nós. Trata-se de percorrer o itinerário de conversão e de penitência, para eliminar da nossa vida as escórias do pecado, como fez Jesus, purificando o templo de interesses mesquinhos. E a quaresma e o tempo favorável para tudo isso é o tempo da renovação interior, da remissão dos pecados, o tempo em que somos chamados a descobrir de novo o sacramento da penitência e da reconciliação, que nos faz passar das trevas do pecado para a luz da graça e da amizade com Jesus. Não podemos esquecer o grande vigor que este sacramento tem para a vida cristã. Ele leva-nos a crescer na união com Deus, fazendo-nos recuperar a alegria perdida e experimentar a consolação de nos sentirmos acolhidos pessoalmente pelo abraço misericordioso de Deus. Ó Deus, o verdadeiro templo onde Te encontramos e descobrimos os Teus caminhos é o Teu Filho Jesus. Em Tuas palavras e gestos Te revelas a nós e manifestas o Teu amor. Nos ofereces a vida plena e Te fazes companheiro de nossa caminhada. Faze que o nosso testemunho pessoal seja um sinal de Ti para os irmãos que caminham ao nosso lado. Que a vida das nossas comunidades dê testemunho da Tua própria vida. Que a igreja seja a casa onde qualquer homem e mulher possa encontrar a proposta de libertação e de salvação que Tu ofereces a todos. e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.